Esse filho Se chega sexta-feira, mulher tá triste em casa Vem pro baile da Mangueira, pra dar uma namorada Se chega aqui no baile, mulher essa é a hora Se solta aqui pra mim, vem pra cá relaxa e cota Esse filho É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro Vai, vai, se solta, se solta, se solta, porra, para de, porra, para de, porra, para de, caô, mulher de, perco, a dor Que esse filho, dada, 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 Se chega sexta-feira, mulher tá triste em casa Vem pro baile da mangueira, pra dar uma namorada Se chega aqui no baile, mulher essa é a hora Se solta aqui pra mim, vem pra cá relaxa e gosa E esse filho É o dinheiro é caralho, é esse filho É o dinheiro é caralho, é esse filho Legenda por Sônia Ruberti